Fala galera, bem-vindos, a Helps aqui, vamos começar mais o vídeo, e hoje a gente vai jogar aqui rapidinho uma partidinha de Rubble, beleza? A gente vai jogar na Armando Django, cara, que eu joguei um game atrás, cara, tá muito bom, muito forte, eu consegui ficar 17c4, e muito forte, vamos ver se nesse jogo que a gente também fica forte. Opa, tô bebá técnico, mas já voltou ao normal, e se esse game aqui a gente também fica forte, e aí tem o Yasuo, a runa que eu vou estar utilizando nesse game vai ser esse aqui, ok? Vou deixar aí na tela por alguns casos de vocês conseguirem ver certinho a runa. E aí, vamos ver o que a gente aperta, sabe? Não sei se o Django é esse aqui, pode ser esse aqui também, e desses aqui eu sei que nenhum deles deve ser. Eu tô em calcão ali, ele tá de time, um Kha'Zix, e meu amigo último, vamos à luta! Ah não, thank you! E, beleza, e eu vou cortar o game, o vídeo, que quando a gente tiver em game, a gente volta. Aí, bora! Vai, vai! Fiquei com o sac, vai andar, vou te dar um sac, vou ficar aqui até amanhã! Acho que eu vou fazer colher da manhã, nesse game. É, como eu tô de... Nossa, eu peguei a esperrada, que triste. 30 segundos para a liberação. Sim, como é full papel o time deles, tirando esse e esse, mas tem 3 papel, e aço, e tal. Tô de boa. Eu vou fazer... colheita sombria e meter um colhedor noturno, vou dar em cá. Eu preferi muito mais que o Metarkandum e o Explositorão, o X-Tech, mas... Vamos testar essa runinha aqui, e essa build. Eu vou dar bem mais dano que eu dou normalmente, só o cara aqui, ó. Eu vou fazer essa visão aqui. É bem melhor começar Red, porque eu não preciso de mana, então começar Blue é um pouco ruim. Mas... Caralho, caralho, os mini-over, eu nem vi, velho. Calma, 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 calma. Eu não tenho amigos falsos, eu não penso mais em nada, ó. Vídeo. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. A Irene é um pouco fraca contra o Yasu, pois Yasu tem a parede na ult dela, tá ligado? Então, além do que acho que mais vou campar é o top, porque... Eu não gosto muito de ter a presença de um... O dérmundo cuidado não é muito bom. Não gosto. Eu não vou firar ele. Não, mas eu quero ficar cuidado sobre ele, não deixar ele far mais rápido. Porque ele só fica farmando ele já fica forte. Não, é que ele fica forte, é que ele fica tanque. Ah, não se preocupe com essa spot, tá? Porque no começo do vídeo ele tem um pouco de dificuldade. Ah, tá ligado. Depois que tu pega o teu dado, tudo melhora. O que daí tu tem o skill? Fazendo gameplay narrativa. Ah, tá ligado. Ah, tá ligado. Ah, querido. O que você tá ligado? Presente em minha casa. Sim. Mãe, você sabe o que é um paradoxo? O que você acha que é paradoxo? Me fala um exemplo de paradoxo. Ok? Não, é bem isso. Tipo, vamo lá. Imagine a seguinte questão. Sabe o que é antítese e... Sabe o que é antítese ou não? É aquilo que tu consegue separar. Podemos dizer. Tipo, por exemplo. É... Chago, eu tô aqui, tá? É... Coisas que dá pra separar. Vou tentar dar um exemplo. Tipo... Como? Como que é? Como que é o exemplo? Tá, eu vou primeiro te dar um exemplo. É algo que, tipo, tu consegue separar em duas coisas. Por exemplo. Tu tem um namorado ou uma namorada, né? Tem coisas que você gosta nela e tem coisas que você não gosta, né? É... Se você tirar a coisa que você não gosta e ela ficar do jeito que tu gosta, vai ser uma antítese. Pois você conseguiu tirar e conseguiu resolver o problema. Você tirou uma situação e você conseguiu resolver. Mas a partir do momento que tu não consegue tirar e não consegue resolver o teu problema... É um paradoxo. Tipo, se tu se perguntar sobre um certo assunto, é paradoxo. É que nem assim... É... Eu tenho uma barra de chocolate, né? Tchau, cuidado. O Kha'Zix tá top. É, eu tô um minicópolis. É que eu tô vendo aqui. Mas eu posso só falar? Você tem uma barra de chocolate preto e branco, né? Só que... Por exemplo, tu só gosta do branco, né? E eu tenho um pedaço branco e um pedaço preto. É... E você passa mal quando eu come o branco. Então eu corto um pedaço e te dou só o preto. Certo? Fazendo isso, é uma antítese. Pois eu consegui separar duas coisas. Né? Só que... Existe aquele chocolate que é... Um pouco preto e um pouco branco, né? Tipo, eles são misturados, sabe? Então não dá pra separar eles. Isso é um paradoxo. São coisas que não dá pra separar. Sabe? Tipo, eu poderia te dar. Só que eu tá aí já te dando chocolate branco junto. Eu vou descer um pouquinho. O que você quer? Uma coxinha de queijão? Pode ser. Você tem uma de carne? Caralho. Olhei de carne? Não, não foi, eliminado. O que você chamou de pequeno? Nossa, eu tô dando muita kill pro meu time, cara. Isso aí é um jungle de qualidade. Eu não penso mais em nada. Vida amargurando. A única certeza do mundo é que quando ele avançar pra frente, ele sabe que ele vai tomar... Você é alto ataque, né? Nossa, Thiago. Meu W não saiu, cara. Se meu W saiu, você ganhava shield. Ia dar alto ataque e matava o Kha'Zix. Nossa, que entrego. Mas peguei a colheita aí com a kill, tá bom, vai. E uma assistência aí, né? Então tá bom. Tá muito bom, na verdade. Nossa, gente, ali, ali, isso ali eu também fiz um pouco de merda, pois o Kha'Zix tinha item, ele tinha apunhar o seio fado e eu não tinha item. Agora eu tenho. Tenho isso aqui e isso aqui basicamente vai fazer o... Tem uma pressão. Eu tenho uma coisa pra te falar. Não vai falar merda, né? Não, bolinho, mas é bolinho de carne com recheio de queixo. Tem que tentar coisa assim. Tem. Pode ser. Se quiser, vintou, por favor. Eu tô fazendo dragão agora. Ah. Ele matou, ele matou o bot, então ele não tem tempo suficiente pra subir pra fazer o drag, então... Drag é nosso. Felipe, uma coisa que eu nunca vou esquecer Jogando de Timo, sabe o que foi? Sabe aquele... Tu já assistiu o Arthur Lanches? Já, nossa Sabe aquele coisa que ele matou o cara debaixo da torre Porque sem querer deu um ataque no cara? Sabe? Sim Então, eu fiz isso com o Orne Aí eu matei o Orne A única certeza que o Dr. Mundo pode ter é que quando ele avançar pra pegar o farm ele vai tomar um auto-ataque e um Q Isso ele pode ter certeza Eu tô nível 6, agora eu posso ir grancar top Ae, ele foi inteligente Ele comprou item pra mim calterar O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Ih, ficou com medo Ficou com medo, é cozão Ih, quer dizer que você vai grancar top, tá? Sai, sai Tiago, quer dizer que você vai grancar top Arma! Carma, já tá aí, cheguei, morreu Eu consigo atacar o cara dele, eu consigo atacar o cara dele, eu consigo atacar o cara dele, cara Porque ele tá pra jogar O que vai destruir esse filho? Ah, ele só pulou, e não explodiu Ah, você mata os 2, você mata os 2 Só dando uma voltada Ah, tu não tem ult? Esse cara vai resolver Fica tranquilo, tranquilo, fica tranquilo Peguei Se tu aguentar mais um pouquinho, eu vou dar TP. Só segura mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Dá pra dar e vai ele, que é sem ult, né? Poxa, pegou como? Dá pra dar e vai ele ou não? Só fala. Ele tá sem ult. Dá. Ele gastou ult pra ir pra cima de mim. 10 sec pra ult, calma. Vou destacar meu W. Pra começar a destacar minha passiva. Vou dar meu E pra trás, pra destacar. E agora eu bode. Sim, sim. Aí fudeu. Nossa, chegou o Kha'Zix dele. Uxi! Me ajuda! Obrigado. Eita porra. Isso, 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 isso. Me dá 3 kills de 70. Vai, Doutor Mundo. Passa pelo cocô. Obrigado. Obrigado. Você eliminou o nível. Nice time! É isso aí, pô. Valeu ainda, cara. Ainda deu o CC pra mim. Isso aí eu vivo. Isso aí, pô. Tô com vida, cara. Eu tô com vida. Eu tô com vida. Não, eu pensei que tu tava falando de mim e eu tô com vida. Eu sei quantos de vida ele tem. Opa, eu vi esse TP, hein? Eu vi esse TP, hein? Eu vi esse TP, eu vi esse TP, eu vi esse TP. Vou, 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 vou. Eu não penso mais em nada. Ele tá procurando eu, velho. Pô, devia tá parecido pra ele. Teu bumbum? Eu ia agankar tu, cara. Acabei de falar que eu vou te agankar. Ele tá sem ult? Faz sentido. E aí? É só. Tá, volta abaixo. Vou comprar isso aqui, uma bota. Eu quero que ele pise no bumbum, no cocô, velho. Não vai ser ele pisa no cocô? Vai passar no cocô. Vai começar a tomar dano. Vai começar a recuperar tudo que ele perdeu. Eu não tenho amigos falsos. Eu não penso mais em... Eu vou ter que acelerar o passo. Double kill pro pai. Ih! Flechou! Viu como meu auto ataque família deu mais dano? Normalmente, se eu tivesse portanto no ripstack, eu ia poder dar um non dash. E eu teria certeza que eu mataria. O cara flechou. Só que... Fechou meio torto também, né? Fecha a bota. Fecha essa bota... Ah! Posso fechar a bota de sapatos feiticeiros? Pode ter uma penetração de armadura? De magia? Pode! Mas eu recomendo você fazer essa aqui, porque você vai ter metas de skill mais rápido. E aí você consegue dar mais suas skills. Estacar... Não deixar sua passiva desestacar. Entendeu? Não sei se é assim que fala. Tá lá. Porra. Doutor mundo dando 223 de dano no Q dele. O que... O que é que? A gente vai ter... A gente vai ter um ultimo. Um vídeo pra você ver mais do que eu tenho. Se ele é muito divertido. Se ele tem prazer... A gente vai ter um ultimo. O que é muito bom? quanto deve ter o que você zoneia e você dá dano nos caras sem tomar dano tá ligado o cara tava batendo na torre achando que eu tava em outro lugar eu só matei ele cara que delícia que ele tá fazendo aqui velho que tá acontecendo que eu só pode estar aqui cara o cara queria me assaltar velho e aí ai ai o doutor mundo vai pensar duas vezes antes de ir pra torre agora solado ah morri por causa do ignite cara você foi eliminado nossa morri do ignite dele cara que triste é fazer isso aqui beleza estamos com 11 colheitas só camuquil com 11 aço foi bom? foi porque eu peguei uma colheita e ele gastou flash ignite eu gastei só minha ult tá ligado e minha ult volta rápido então tá bom pronto fechamos o cronômetro e coraça de pano pra ter uma armadura e quando eu poder apertar Q eu consegui não tomar dano ali o que sobrou faltava só eu ter zoneia se tivesse um zone no lugar do corta cura provavelmente 100% de certeza que eu mataria o Yasuo e não morreria tá ligado mas tá de bom vamos recalmar pegamos uma colheita isso que importa a gente pois tá bom aí querido coxinha? fica mais a fita e só pode com a noite não vai morrer independente ele gastou flash e maiado ou foi eliminado Oh, vem aí time, dá pra fazer isso. Por que morreu pro... Ah, eu pensei que alguém tinha morrido pro mundo. Eu vou gastar meu ultimate, que eu acho que não fiz isso aqui, né? Vou deixar meu ultimate, que o Kha'Zix tá vindo aqui, olha ali, ó. Tirar essa pink, vou dar um Ezinho aqui. É isso aí. Se eu fazer esse campo aí, eu deixei o P.T. Só não deixar ele pisar no meu cocô. Tive que pegar, senão eu conseguir pegar. Eu peguei todos, cê não acha? Tiago. Eu peguei pra finalizar com três coxinhas e deixar um fuxico. Ai. Tiago. Da 3, Bet. Gostou o ult, gostou o ult também, esse aqui Aí speed 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 run speed run speed run speed run speedrun 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 Gostar o Way pra lhe dar lentidão? Aiii Saiu o VIVA Ehii Agora vou fazer meu Blue. Ganhar vida me curar Eu não peço mais em nada vida margurária Eu te tiro todos os meus bagulho vei O que é isso? Um inimigo foi eliminado. Vem Yasuo, venha em mim pra me matar. Beleza, agora faz isso aqui pra ganhar a armadura. Fazer nosso Red agora, família. Bora lá, tô bem forte. Meu time tá mais que eu, eu acho. Essa runa é boa, só que ela é muito melhor no late game. E a gente não tá mais indo ainda. A gente tá bem no early ainda. Eu não penso mais em nada. Filho da amargurada. Eita porra, moleque. Que que foi isso? Que que foi isso? Foi tu? Não. Foi. Eu só tomei IK, velho. Do Kha'Zix. Eu não vi que tá 6-2 essa porra. Ele tá 6-2? Como é que ele tá 6-2? Pergunta pro Robus Clayson. Porque o pai tá com dois itens. Nossa, eu pensei que tu tava com a espada do rei, velho. Tá viajando. Eu tô forte, mas... Eu não tô pegando kill, tá ligado? Só colheita. E assistência. E isso tá me deixando um pouco fraco. Ah, tá bom. O que importa é que eu tô deixando bastante aqui pro meu time. Morreu pra mim agora. Flechou pra mim. Obrigado. Yasuzinho flechou pra mim. Vou sair cargando pelo mapa. Ele pisou no meu cocô. Um aliado foi eliminado. O cara ali tomou o carro pra ele. Agora tu foge, meu desgraçado. Só que eu tento fugir. Sua equipe destruiu uma torre. Deixa aí, deixa. Oi! Nice! Peguei uma equipe. Peguei mais uma coletinha, mais uma equipe. E fechei zônias. O coisão espalhou o arato ali. Vou botar base. Fechei zônias. Agora vamos pra além. Agora eu tô forte, time. Agora a gente faz o corta cura real, tá ligado? Que é esse corta cura aqui. E aí... Tá bom. Eu vou matar isso, ó. Tem drag viva. A gente já tá com três dragando. Só falta pegar a alma. Não, uma coisa... Ó, gente. Vocês aprendem uma coisa. O Brand, ele falou no chat aqui, ó. Gente, para de ir junto. Você espalha. Se a gente se espalhar, a gente fica sozinho, certo? Se a gente fica sozinho, ativa a passiva do Kha'Zix. O Kha'Zix tá o dobro de dano, igual aconteceu com ele. Então, não fique sozinho. Contra o Kha'Zix, principalmente. Contra o Kha'Zix. Contra qualquer coisa, pode ficar juntos. Só que o Kha'Zix, ele tem a passiva de... Quando tu tá sozinho, ele dá mais dano. Então... Não fica sozinho, por favor. Que? Tá descendindo melhor? Um pouco. Um pouco. Um pouco bem. Tcha, 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 Tcha... Mas, a días ainda não está. Tcha, Tcha... E aí 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 agora meu vou pegar seu bloco tá Felipe que tu não precisa de mano tá catando meus cocô cara não tô ficando puto cara tô quase fechando isso aqui depois vai disso aqui gente vocês vão pode escolher o que quiser mas eu recomendo ver se eles são fazendo resistência mágica o top tá fazendo resistência mágica mas o time inteiro inimigo tirando esse aqui tá fazendo resistência mágica resto não tá fazendo resistência mágica então não comprei vamos fazer muito isso aqui compensaria se ele tivesse fazendo resistência mágica todo mundo e como não tá todo mundo fazendo resistência mágica a gente pode ir para o próximo único e depois ir para o cajado do vazio nossa pensei que ele tava no canto e aí o que tá acontecendo tá hoje agora a gente vai tomar base fecha corta cura e agora tá bem fazer isso mas faz isso aqui porque fazer isso aqui porque a zaya tá dando muito dano em mim então fazer um pouco de tanque e tem aquele dano a mais é muito melhor já meu deus olha a vontade do Thiago cara é um psicopata né eu vou pegar esse aqui puta que 증 буду a e aí c d c mundo c legislators c num mundo cota c c k 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 fechou fechou o velho eu te odiei e aí e aí ele veio para mim foi ele queria daquilo que tá acontecendo com a velocidade velho tá quantos por hora olha ali embaixo 478 quantos 478 quando ativo o meu deixa eu ver eu fico com 584 506 da penelir de novo tô de ultes já pode nele p got a cura Não, eu só quero dar um quê? Não, ela chegou só pra dar, só pra chegar e dar ult. Eu só mando uma pergunta pra ela. MF, o que passa na sua cabeça? O cara podia ter, gente, ali é o seguinte, ele podia ter guardado a ultimate dele pra fazer alguma play. E eu já tô de ult, Thiago. Eu também já tô de ult. Ah, mas tua ult é literalmente um sec, né? Mas a minha não é. 0,6 segundos. A minha é... 38,64 segundos. Será que dá pra fazer isso? Eu acho que não dá, né? Agora tem que dar, né? Como não dá, velho? Dá sim, ele está até longe ainda. Eu não tô, cara. Ela só vai tentar roubar. Faz sentido. Agora a gente vai pro dragão ancião. Vai acontecer. Tá, cara. Procure-se. Não podia destruir. Mata o Yasuo Solta aqui nele Agora que estão sem o Yasuo Não penso mais em nada Vida amargurada Evita jogar um cocô lá na frente Segura o cocô Com maior Com maior A A A Amiga Você está contra o Teemo Tu quer fazer o que ? Nem ferrando aquele gol Agora que você entende TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE limite de razão e eles estão fazendo assistência mágica, então agora a gente vai fazer cajado vazio a gente podia fazer o rival de Banshee, podia, mas a gente vai fazer isso aqui porque isso aqui vai dar a penetração mágica que a gente precisa, tá vendo? agora eu vou fazer Attack Speed essa loot ela é boa? ela é, só que eu prefiro ir muito mais ao outro que é com esse item aqui, é pra que vem mais, tá eu ainda quero fazer um vídeo aí de Rumble Double Mascara deve ser muito roubado falar nisso, que vai ficar queimando um monte o inimigo né, mas bora ah Thiago, acho que eu sei porque tu tá tão rápido por? porque há uma dragão-vento pode ser, agora eu tô com 478,519 esse é o B10 do saco-vento aumenta em 50% por 6 segundos depois que vão gerar a sua ultimate é, acho que é isso, porque tu começa a cagar por tudo, daí tu começa a ganhar bastante lançado novamente eu precisaria de um Blue, velho eu tô sem Blue também, mas eu não preciso um aliado foi eliminado eu quero esperar o Blue deles não ter nossa, eu solo muito de novo não, solo não nossa, tô sem zonias eu não usei minhas skills pensando que eu tava com zonias, cara isolado espalda Blue, quero Blue, porra nossa, cara, eu jurava que eu pensei que eu tava com zonias, velho ai como é que isso é vazio, acho que é assim, né vai cajado, vai ver se vocês querem ver não, é vazio 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 nossa senhora morreu morreu roubou tá de boa tá nem aí, velho Thiago, também tem que fazer... ah, tu já fez? nossa, tu fez a bota? e o cajado... ai, a Irelia reconectou nossa, eu precisava tanto dessa Irelia, cara precisava de mim olha o cajado ali nossa depois eu vou fazer rabadon sabe que tá gravando? tá ligado ó vamos ver 3 minutos o Aronga vai nascer daqui a quanto tempo? já tá nascendo, vou esperar o Aronga nascer eu zoniei acelerando nossa, eu passei... eu passei entre o Yas e o Kha'zix, cara eles não me viram, velho o Aronga foi eliminado eu inicio mesmo? não, eu inicio ó, não ó, os teus cocô vão dar muito bem saca um cocôzão lá só desmaiar, Felipe só desmaiar o Aronga o Aronga o Aronga o Aronga o Aronga agora é drag nosso gente, as vezes se esguivar o objetivo é melhor do que tentar fazer ah, vamos pra... ah, vamos pro GG eu sou o drag eu sou o drag eu sou o drag eu vou solar drag não vocês puxarem o quanto vocês conseguirem e eu faço drag se der se der se der tempo, né? esquece vocês não conseguirem levar não, não tem o Yas o Yas tá fracão, então é GG vocês devem te atepelar o cara apareceu na tela de vitória hehehehe vai esse foi o vídeo, galera que eu vou ser curtido se inscreve no canal até a próxima fui tchau